Vamos para a nossa videoaula de hoje do curso Programação Visual com Java e NetBeans. Do que nós iremos tratar nesse curso? Nós vamos tratar da criação de um projeto, e isso a gente pode ver aqui nos nossos slides, a definição do que nós vamos estar desenvolvendo hoje, Programação Visual Java com NetBeans. Nessa aula 1 vamos estar criando um projeto, conhecendo os componentes do projeto, e exportando e importando um projeto, para que durante as nossas aulas, se estivermos fazendo o uso de um computador que não seja o nosso, ou do qual nós queremos tirar o projeto que nós estamos criando para levar para casa, para levar para um outro ambiente, uma outra máquina, para fazer o uso desse mesmo projeto, e estar acompanhando o andamento das atividades que nós estamos desenvolvendo em nossas aulas. Então, para isso serve uma dessas soluções que você pode estar usando para exportar ou importar um projeto. Vamos à nossa ideia, o NetBeans. Com o NetBeans aberto, você pode observar que nós temos aqui no menu Arquivo, Novo Projeto, nós podemos vir aqui também na parte de Projetos, com o botão direito, Selecionar Novo Projeto. Tanto faz, você vai criar um projeto da mesma forma. Então, vou selecionar aqui, um projeto do tipo Java, e uma aplicação Java. Isso já vem selecionado por padrão, nessa versão do NetBeans 7.3. Você só precisa clicar aqui em Próximo agora. Com relação à localização dos arquivos, essa é a localização padrão de um arquivo criado no NetBeans. Então, se você estiver trabalhando com o Linux, por exemplo, vai estar aqui no Home do seu usuário, vai ter uma pasta chamada Project NetBeans. Se for o Windows, vai estar na pasta Meus Documentos. Então, com relação à localização, você pode alterar essa informação, tá? Por enquanto, eu só vou criar uma pasta aqui dentro. Tá aqui... NetBeans... Quero aqui... NetBeans Project. Você procura aqui onde é que está essa pasta chamada NetBeans Project. Olha o que é, ó. E aqui você cria uma pasta referente à aula de hoje. Que é essa aula do projeto que nós estamos desenvolvendo agora. Deixe marcada a opção Criar uma classe principal. E essa opção deixa desabilitada ali mesmo. Não precisa mexer nela agora. Futuramente, nas próximas aulas, nós iremos desenvolver algo para ela. E o nome do projeto, finalmente, você vai chamar ele de Aula 1. Que é a aula inicial que nós estamos trabalhando agora. Clica em Finalizar. Ele vai encerrar o assistente de criação do projeto. Você pode ver aqui agora na aba Projetos que nós temos 1. Esse projeto é nesse formato. Tem uma xícara vermelha aqui. E essa parte aqui é a área do código. Código referente à classe principal que foi criada durante... A criação do projeto. Está lá marcada a opção Criar uma classe principal. Aquela classe principal se refere a isso aqui. Então você vai ver nessa área o pacote. Um pacote aonde nós vamos estar guardando os componentes do nosso programa. Das nossas aplicações visuais que nós fomos criando ao longo do curso. Então, vamos exportar o projeto agora. Eu venho aqui. Eu preciso clicar em algum lugar aqui para fazer isso? Não. Basta você ir através do menu arquivo. Tem a opção chamada exportar. Você seleciona ele. E vai ter a opção exportar para zip. Ele vai compactado. Qual é o projeto que você quer exportar? Se tiver mais de um projeto aberto, ele vai mostrar aqui. Se não, você pode fazer somente isso aqui. Aula 1, projeto raiz. Está selecionado já. E no diretório temp, tmp, no meu caso aqui, já tem uma aula que já foi criada. Eu só vou sobrescrever essa aula aqui agora. Aula 01. E vou exportar. Ele acabou de exportar esse arquivo. Esse arquivo contém essa classe principal que nós temos aqui agora. E agora, se eu for para um computador que não tenha isso aqui agora, como é que eu faço? Suponhamos que eu vou deletar. Eu vou deletar isso aqui. Eu vou deletar esse projeto. Deletar. Por que eu estou fazendo isso? Estou simulando agora o exemplo de que eu vou importar um projeto. Cheguei em uma outra máquina e vou escolher a opção importar um projeto. Ora, se eu exportei ele como zip, aqui eu só vou ter que fazer isso. Importá-lo como zip. Aqui eu vou indicar o caminho aonde está o arquivo zip. Que está lá no diretório tmp. Aula 01. Está aqui. Vou pegar ele e ele vai colocar dentro dessa pasta aqui. Eu vou... Está aí. O projeto já foi importado. Tudo como estava antes. Aula 01. E dentro dele a classe principal que foi gerada. Ok? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. E aí Obrigado.